Oi gente, bom dia, tudo bom com vocês? Estou aqui na cama que está bem friozinho aqui em Viseu mas eu vim fazer um vídeo aqui meio rápido para vocês porque faz mais de 15 dias que eu não posto vídeo aqui no YouTube e porque minha vida está um pouquinho atribulada e tem algumas coisas que eu estou resolvendo então eu acabei que não deu tempo mais de postar vídeos e hoje eu vim falar sobre um assunto porque eu participo de muitos grupos aqui no Facebook inclusive se você ainda não faz parte lá do nosso grupo do Face tem o link aqui abaixo desse vídeo para você participar e lá a gente tem assim contato diário no grupo então muitas vezes eu não estou aqui no YouTube mas lá no grupo eu participo diariamente então eu tenho visto em outros grupos que eu participo lá no Face porque são muitos grupos de Portugal e eu tenho visto que tem muitos brasileiros voltando para o Brasil e isso eu não digo só os brasileiros que vêm ilegal, que vêm com visto de turista e querem ficar aqui não, são brasileiros que vêm com visto e acabam não se acostumando ou tem algum tipo de decepção e acabam voltando para o Brasil e são pessoas do visto de 7, por exemplo, como no meu caso que vim com esse visto de 7 que são pessoas que podem se manter aqui em Portugal sem precisar necessariamente trabalhar e acabam voltando, eu vi que tem muitos brasileiros voltando para o Brasil e qual a conclusão que eu tirei dessa situação dos brasileiros que estão voltando para o Brasil? é pelos comentários que eu tenho lido, muitas pessoas não se acostumam com a cultura do país muitas pessoas acham que porque vêm para Portugal é porque fala-se a mesma língua, é a mesma cultura do Brasil e mesmo a gente mostrando diariamente aqui no YouTube que a coisa não é igual ao Brasil a pessoa vem com uma expectativa e chega aqui e acaba se decepcionando ou não tendo aí condições de enfrentar aí uma mudança emocional que é muito grande nessas mudanças de país que a gente faz se para uma mudança de cidade já é uma coisa que dá um estresse você imagina então você atravessar aí o Atlântico para um outro país com pessoas que vivem de uma forma totalmente, que pensam de uma forma bem diferente da gente no dia a dia então esse foi um dos fatores que eu observei que as pessoas estão voltando para o Brasil o segundo fator que as pessoas voltam para o Brasil também é que ficam às vezes alguns meses aqui e acabam sentindo saudades da família da forma como a gente vive no Brasil porque se você analisar, por exemplo, eu mesmo esses dias aqui eu tenho passado assim muita vontade de voltar para o Brasil porque no país da gente, a gente tem a liberdade da gente tem a forma de viver, tem aquela coisa de ir e vir de uma forma livre você não tem que praticamente dar satisfação tão rigoroso quanto você estar como estrangeiro em um outro país que você tem que dar quase que diariamente ali uma satisfação dos seus passos porque você é um estrangeiro dentro do país então essa falta de liberdade que a gente tem fora do país da gente é um fator muito agravante que as pessoas acabam desistindo e voltando porque o emocional conta muito nem sempre o dinheiro é o fator mais importante o emocional ele conta muito ali para que a pessoa persista na vivência fora do país dela ou não outro fato também que eu vejo que as pessoas acabam desistindo de ficar aqui em Portugal e acabam voltando é enfrentar as dificuldades principalmente dos arrendamentos que estão assim pela hora da morte tem subido demais o custo de vida em relação aos aluguéis aqui em Portugal realmente está muito alto como por exemplo esse meu aqui de 300 euros de ter um T2 no centro da cidade não se acha mais então é uma coisa que realmente está muito complicado de achar apartamento aqui é para você morar e os que você acha nesse valor geralmente ou são muito afastados ali do centro da cidade e você precisa necessariamente obrigatoriamente ter um carro então também é um fator aí muito é predominante ali na volta dos brasileiros saindo de Portugal e voltando para o Brasil eu particularmente estou passando uma fase que foi bem complicada esse último mês aqui em função da doença que eu tive no meu olho então nesses momentos você realmente quer estar em casa e o Brasil é a nossa casa por mais que você saia do Brasil por mais que você ame Portugal por mais que você venha aqui e receba o calor dos portugueses você não está na sua casa mesmo a sua casa que é aquela onde você nasceu que você tem os seus costumes a sua forma de viver então realmente faz muita falta você estar no seu país nesses momentos ali de fragilidade por exemplo, quem vem com a família às vezes é mais fácil de enfrentar esses momentos de fragilidade agora eu, com muitas pessoas que vieram sozinhos para cá realmente nesse momento a gente se sente muito fragilizado mesmo tendo aí amigos que nos acolham e que nos deem aí um suporte nesses momentos aí de solidão que a gente esteja vivendo então realmente são fatores bem agravantes para estar voltando para o Brasil eu vejo também muitas pessoas criticando esses brasileiros que chegam aqui não se acostumam e voltam para o Brasil sabe, eu acho que cada pessoa sabe onde que aperta o seu calo cada pessoa sabe ali as dificuldades que viveu e os seus limites não cabe a nós julgarmos essas pessoas que vieram para cá e não deu certo e querem voltar cabe a elas, a essas próprias pessoas verem se realmente para elas aquilo não foi bom e voltarem para cada pessoa tem um ponto de vista aí outra coisa muitas pessoas vêm para cá com o visto de turista porque vê a gente fazer um vídeo bonito do local vê a gente fazer as viagens aqui, acha que tudo é flor aí vem para cá se debanda lá do outro lado do país para cá e joga depois a culpa nos youtubers que os youtubers que passam ilusão que os youtubers que fazem aí uma ilusão para poder trazer pessoas para cá e ganhar dinheiro em cima dessas pessoas bom, primeiro lugar cada pessoa tem que ver o que é bom para si e outra coisa a gente mostra realmente o lado bom agora você vai fazer um vídeo o tempo todo se lamentando aqui por exemplo, nesses 15, 17 dias que eu não gravei vídeo eu não estava numa fase boa então vou ficar 15 dias fazendo vídeo e me lamentando aqui no youtube não, eu quero mostrar para vocês realmente uma coisa bonita porque coisa feia a vida está cheia de coisa ruim para a gente mostrar e os noticiários estão aí todos os dias mostrando essas coisas o lado ruim da vida então não precisa de mais um youtuber para ficar mostrando o lado ruim da vida tem que sim mostrar o lado bom e mostrar que realmente a gente pode ser feliz onde quer que a gente escolha ser feliz então o vídeo de hoje era para mostrar que se você vem para cá venha ciente de que mesmo você tendo dinheiro para se manter mesmo você vindo com o visto D7 que no meu caso que é um visto que eu posso me sustentar no país é o risco que você tem de 50% de você querer ficar e 50% de você querer voltar e não há nada de errado com isso se você chegar aqui e quiser voltar para o Brasil tudo bem também o importante de tudo isso é você ser feliz não importa onde você vá ser o importante é que você está buscando a sua felicidade então o vídeo de hoje era esse era aqui para dizer para vocês que minha vida estava um pouquinho atribulada estava um pouco desanimada porque como todos eu sou humana também e acabo tendo aí meus momentos também de tristeza de angústia mas eu estou voltando vou trazer novos vídeos aí vai ter bastante novidade para o canal também bom se você gostou do vídeo não esquece de deixar aquele like para fortalecer o canal se inscrever se você não é inscrito ainda e eu aguardo vocês aí no próximo vídeo um grande abraço aqui de Portugal tchau 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 tchau